Mais carros na rua, desmatamento, crescimento da agricultura e pecuária e geração e consumo de energia. Com todas essas atividades, mais gases na atmosfera e aumento do efeito estufa. E para conter a temperatura média global, 195 países assinaram em dezembro do ano passado na França o Acordo de Paris. A expectativa é que o país esteja entre as primeiras e principais potências a colocarem o acordo em prática. O Acordo de Paris é o maior da história sobre mudanças climáticas e vai substituir o protocolo de Kyoto, assinado em 2005. É a primeira vez que os países entram em um consenso global. O acordo quer limitar a elevação média da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Há a necessidade de nós repensarmos todo o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico em níveis planetários, se nós quisermos, de fato, cumprir com essa meta de limitar o aumento da temperatura. Além das metas conjuntas no Acordo de Paris, os países também apresentaram metas individuais. O Brasil se apresentou as suas metas para o ano de até 2025, nós reduzirmos em 37% as nossas emissões. E do ano e até 2030, nós reduzirmos em 43% as nossas emissões.